Salve, salve galera do Tubi, aqui quem fala é o Stuart e hoje estarei trazendo pra vocês mais um episódio de 1001 videogames para se jogar antes de morrer. E vamos começar com as curiosidades dos anos 1980. Pac-Man é lançado em 1980, atraindo jogadores de ambos os sexos para os flitteramas. Lançado em 1982, o Commodore 64 se torna a mais popular plataforma de jogos dos Estados Unidos. O NES da Nintendo aparece pela primeira vez em 1983. Sua chegada aos Estados Unidos em 1985 é acompanhada pelo lançamento de 18 títulos, entre eles, Super Mario Bros. Os jogos de computador superam os de flitterama a partir de 1984. No fim dos anos 1980, placas de som melhoram a experiência do jogo. A Nintendo lança o Game Boy em 1989, um aparelho portátil de videogame. O NES da Nintendo é um aparelho portátil de videogame. Banque Panic Não existem muitos games sobre o trabalho em bancos Talvez porque seja difícil encontrar um potencial de diversão em assessorar os corretistas sobre taxas de juros No entanto, volte no tempo até o Velho Oeste Porém, e você terá um cenário mais adequado ao entretenimento Como é ilustrado pelo mundo veloz e perigoso de Bank Panic Pânico é com certeza a palavra certa para descrever o que se passa nos bancos do jogo de Sanritsu Denki Você assume o papel de um homem da justiça Liquidando bandidos com sua pistola Obrigado a tomar com regularidade decisões em uma fração de segundo Você encontra três portas por vez E embora possa ver qual que está a ponto de se abrir Nunca se sabe quem está do outro lado Pode ser um cliente comum que veio fazer um depósito Situação em que você permite que eles cuidem de suas vidas Pode ser um ladrão armado Situação em que é hora de descarregar sua arma Ou talvez seja um garoto usando uma pilha de chapéus Que pode servir de alvo e render bônus À medida que o jogo avança A ação se torna mais complicada Os cidadãos comuns são às vezes empurrados por ladrões Por exemplo, transformando o momento de alívio em uma luta para alcançar o botão e disparar Enquanto outros criminosos aparecem com dois revólveres Exigindo dois tiros para serem mortos E ocasionalmente as portas do banco estão aparelhadas com bombas Que precisam levar tiros antes que detonem Toda a ação acontece ao som de um ciclo repetitivo de música típica Cujo ritmo se acelera freneticamente quando o tempo se esgota Aumentando o pânico Com três botões para disparar Um para cada porta E algumas pegadinhas escondidas Cuidado com o povo do vilarejo Que aparecem com as mesmas roupas dos bandidos Por exemplo Ou com os ladrões que se abaixam na entrada Bank Panic É um dos mais complexos jogos de arcade de sua época Exigindo intensa concentração Mas também é um dos mais divertidos Dê uma olhada em um controle do Xbox 360 Duas barras analógicas Um botão direcional Dois gatilhos analógicos E nove botões Agora examine o joystick do VCS da Atari Um stick direcional E um botão de disparos Não havia muita coisa para se trabalhar Como resultado Os designers do passado Costumavam ser obrigados a usar muita imaginação Em seus esquemas de controle Se Hero Jogo que você controla um homenzinho Com uma mochila de helicópter Uma arma laser E um estoque de explosivos Se fosse lançado hoje Usaria três botões O que seria uma extravagância inédita Aqui temos controle de movimentos para a esquerda e para a direita O movimento para cima de sua mochila Para baixo coloca os explosivos E o botão de disparar ativa o laser Nada é desperdiçado É um jogo eficiente É um jogo eficiente e extremamente elegante Compatível com um jogo ambicioso de resgate subterrâneo Sua tarefa é descer em uma série de minas para encontrar trabalhadores aprisionados Missão que se torna mais arriscada por conta de animais selvagens E passagens bloqueadas que precisam ser explodidas O perigo está em toda parte Até a explosão de uma parede inofensiva exige que você faça uma fuga rápida no momento Em que coloca dinamite Lanternas mal posicionadas mergulham o local na escuridão quando se esbarra nelas E uma água letal espreita no fundo de muitas cavernas E para acrescentar um toque a mais de diversão Você conta com o suprimento limitado de dinamite De fato, as fases posteriores fazem o máximo para que você desperdice a dinamite E fique sem ela bem no final da etapa Obrigando-o a esperar a energia acabar A perder uma vida E recomeçar o nível Duro? É verdade Mas também permite que você acerte em seguida Sendo um pequeno aborrecimento em um jogo que apesar disso Consegue extrair muito de pouquíssimos recursos BOLDERDASH 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 Tomou emprestado o design dos jogos de arcade como Dig Dug e Mr. Do Com mapas bidimensionais E um personagem principal que abre túneis pela terra evitando inimigos E rochas que despencam Ou no caso do Mr. Do Maçãs E o simplificou para servir aos consoles domésticos da época Foi assim que teve início uma das mais duradouras franquias do mundo dos jogos O jogo prima pela simplicidade Assumindo o papel de Rockford Um herói que por causa das limitações do hardware Parece mais uma versão digitalizada de uma RAM antropomórfica O jogador abre túneis em diversos níveis Juntando diamantes Enquanto evita rochas que ameaçam desmoronar Ao contrário do que acontece com o Taizu Hori de Dig Dug Ou com Mr. Do Rockford não tem como se proteger diretamente Por isso precisa usar a inteligência para criar um labirinto para seus inimigos Com um timing cuidadoso para garantir que os adversários acabem esmagados pelas rochas Caso raro no setor dos jogos Esse é um título cujos direitos permanecem com o mesmo proprietário desde a sua concepção A First Star Software ainda vem de versões até hoje Boulder Dash teve quase tantas continuações oficiais quanto imitações Com dispositivos extremamente diferentes para a maioria das plataformas domésticas Desde Game Boy Advance até iPhone e iPod Touch Boulder Dash sobrevive Pois ao contrário de muitos de seus contemporâneos Ele não apresenta combates E diferentemente de outros títulos sem violência Ele oferece aos jogadores uma variedade de opções para lidar com as ameaças É possível criar o seu próprio labirinto Em vez de simplesmente percorrer um traçado pré-determinado Exige portanto um equilíbrio delicado entre resolução precisa de quebra-cabeças E reflexos rápidos Garantindo que qualquer erro sempre pareça ser um problema seu Tão envolvente e agradável de jogar hoje quanto há 20 anos Boulder Dash é um diamante que vale a pena garimpar O que é isso? O ano de 1984 foi explosivo. O IRA, exército republicano irlandês, planejou um atentado à bomba contra Margaret Thatcher em Brinkton. O Helzbolland escolheu como alvo a embaixada americana em Beirute. Ronald Reagan fez piada sem graça sobre bombardear a Rússia. Enquanto isso, nos fliperamas, um super-herói gorducho chamado Jack, vestido com roupa vermelha, branca e azul, saltava e deslizava para fazer salvamentos, desarmando levas e mais levas de explosivos colocados em famosos destinos turísticos, como a Esfinge, a Acrópole e o castelo de Nelson Einstein. Estariam os artistas dos games imitando a vida ou seria apenas uma coincidência? Ninguém jamais soube exatamente qual era a verdadeira premissa de Bomb Jack. Mas era tão veloz e furioso que mal precisava de uma trama. Tudo o que você precisava saber é que os pavios estavam acesos. O que está esperando? Mexa-se! Na verdade, é tão frenético que só depois de várias dezenas de tentativas, você percebe que as bombas nunca explodirão. Em vez disso, os pavios acesos são parte do desafio secundário do jogo, desarmar as bombas para ganhar pontos extras. Parece fácil, mas quando se está cercado por aves mecânicas, bolas saltitantes e robôs, desviar-se ao mesmo tempo dos inimigos e das bombas que ainda não explodiram, não é nada simples. Em especial porque a física em vigor, que regula os saltos, é deliberadamente cruel. Isso significa que você vai dar duro para lidar com seus alvos na medida certa. Apesar da aparência internacional, Bomb Jack é do princípio ao fim um jogo japonês. Seu herói saltador homenageia a Mario, bem como suas plataformas. A brincadeira de fugir e recolher saiu direto do Pac-Man, assim como a sirene que ressoa com as pastilhas que tem o poder de paralisar o inimigo. Até as bombas são inacreditavelmente fofas, mais parecidas com cerejas maduras do que com armas de guerra. Talvez isso explique o apelo duradouro. Não faltaram bombas no mundo desde 1984. Seria bom que fossem todas tão pouco explosivas quanto as de Bomb Jack. Não faltaram bombas no mundo desde Elite Poucos jogos tiveram a coragem de criar um retrato de um universo tão vasto e cruel quanto aquele que é apresentado em Elite. Criado por Ian Bell e David Brandon, estudantes de Cambridge durante o governo Thatcher, este é um retrato de um capitalismo impiedoso levado até as estrelas, uma cruel conjunção galáctica de forças de mercado e morte súbita, onde esquadrões de inimigos estão à espreita prontos para acertá-lo, e ficar sem combustível a ano-luz de distância do próximo planeta significa a morte certa. Aliás, a simples tentativa de pousar sua nave em uma estação orbital provavelmente deve liquidá-lo. Elite começou como uma experiência com campos de estrelas tridimensionais e logo se tornou um acirrado jogo de combate galáctico. Braden e Bell acharam os resultados um pouco entediantes, porém tiveram a ideia de encaixar o comércio na história para tornar o universo um pouco mais vibrante. Tudo pode ser negociado, desde produtos agrícolas básicos e pedras preciosas, até mesmo armas e escravos que se adequam a esta economia inteiramente amoral, se você estiver disposto a correr o risco de ser perseguido pela polícia. E a busca pelo melhor preço para as mercadorias transportadas sobre tantos riscos acrescenta com certeza um elemento de medo fiscal aos planetas e nebulosas por onde se viaja. Elite é inteligente, como também é grande, com 8 imensas galáxias para se viajar, todas criadas a partir de um esperto truque de programação que usa a sequência Fibonacci para gerar estrelas e estatísticas. Você poderia pensar em Elite como uma espécie de simulador econômico com alguns tiroteios no meio, o que faz com que pareça frio e um tanto distante. Mas também é épico, retumbante, repleto de surpresas atordoantes e aventuras ocultas. Nenhum jogo anterior ou posterior, exceto talvez o luminoso EV Online da produtora CCP, ousou tratar a ficção científica com tanta seriedade. Nenhum jogo foi tão envolvente na forma de lidar com lasers, foguetes intergalácticos e naves de ataque. Bem galera, esse foi mais um episódio de 1001 videogames para jogar antes de morrer. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu favorito, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal, as gameplays e as músicas que rolaram aí de fundo, o link delas estará na descrição, juntamente com o link da playlist de 1001 videogames para jogar antes de morrer, caso você queira acompanhar os vídeos anteriores. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, para ver também os episódios que eu já lancei depois desse, beleza? Se você não acompanha o canal, o link estará na descrição. Caso você tenha gostado do canal, clique no botão inscrever-se, que você receberá vídeos interessantes, informativos, engraçados, não sei. Dependendo do que você acabar gostando do conteúdo aí do canal, só se inscrever, beleza? O Facebook e o Twitter do canal estarão na descrição, caso você queira acompanhar melhor o canal, porque vocês sabem, o YouTube sempre dá aqueles bugs, então muita gente acaba não recebendo vídeo novo na sua inbox. Então é só você curtir a página lá no Facebook ou seguir o canal lá no Twitter, beleza? Assim você receberá os vídeos novos que eu acabar postando no canal, ok? Então é isso, obrigado mesmo a todos que assistiram esse vídeo. Também obrigado para quem não assistiu. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante. É isso aí, valeu, falou, fiquem bem e... Cabo desligo! Cabo desligo!